Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Luiz Cláudio Gonçalves e hoje eu estou aqui, cara, muito animado, cara. Por que eu estou tão animado? Porque nós conseguimos bater 100% no financiamento coletivo de sinistros e monstros, meu amigo. Cara, olha, eu estou super animado, muito feliz e hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu sou o Luiz Cláudio Gonçalves e você está no Universo Simulado, porque a realidade não é o suficiente. Vamos nessa! Galera, eu estou muito feliz, eu estou feliz pra caramba. Por que, você pergunta? Eu estou feliz por quê, Luiz Cláudio? Porque no dia 2 de outubro de 2021, sinistros e monstros bateu 100%, ou seja, ele foi financiado. Cara, isso é muito legal. Por quê? Assim, menos de uma semana, velho, vocês bateram a meta dos sinistros e monstros e ele já é uma realidade. E na boa, isso aconteceu por causa de você. Sim, porque você acreditou no nosso trabalho, cara. Você foi lá, você compartilhou, você falou com seus amigos, você me apoiou. Tem uma galera, sabe, que faz parte do grupo do WhatsApp do Tordesilhas, se você não conhece, entra aí. É, na verdade não é um grupo do Tordesilhas, é um grupo do Universo Simulado, né, cara? Mas é que a gente, como o Tordesilhas é o nosso produto mais precioso, mais conhecido, então é o grupo do Tordesilhas. Mas você encontra aí, olha, o link está aí na descrição. E essa galera, sabe, essa galera me apoiou muito. Eu estava pensando em desistir de lançar o Sinistros e Monstros. Falei, gente, acho que não vai rolar, não sei o quê. E eles, não, vamos lá, vamos lá, sabe? Cara, lança isso aí, blá, blá, blá. E quando eu lancei, eu falei, mano, isso é loucura, não vai dar certo e tal. Juro que eu pensei. E a galera veio, cara, e começou a compartilhar. Quando eu vi, sabe, nós já estávamos na Dragão Brasil. Pois é, a Dragão Brasil fez uma postagem sobre Sinistros e Monstros. Eu fiquei de bobeira, porque eu não tinha fechado com ninguém, eu não tinha falado com ninguém. Pelo que eu soube, foi o Tiago Rosa que foi lá e, pá, colocou a parada. Tiago, o beijo, cara. Nós fomos para o Tio Nitro, várias pessoas ajudaram a gente, né? Muita gente ajudou. E aí Sinistro foi crescendo, a galera divulgando e tal. E eu só tenho a agradecer a vocês. O Sinistros e Monstros agora está com a meta fechada e ainda está como projetos que amamos no Catarse. É muita coisa, sabe? Isso é muito legal para um joguinho que surgiu de um sentimento, né? Ele teve uma história bem interessante. A gente vai sentar para conversar. Ele começou com uma aposta que eu fiz com o Fabiano Neme e depois virou um grito de desespero por conta de uma perda. Então, é uma história bem longa. Eu não vou falar disso agora, deixa para outro dia. Eu vim aqui para agradecer. Eu vim aqui para agradecer a você, né, cara? Por você ter apoiado, ter acreditado no nosso trabalho e ter feito com que o sonho de Sinistros e Monstros se tornasse uma realidade. E principalmente a missão desse livro. Sim, porque Sinistros e Monstros, eu sempre pensei nele muito mais como uma missão do que como um produto. Apesar da gente ter se preocupado de criar um cenário maneiro, um sistema bacana, a minha preocupação sempre foi debater sobre ansiedade, depressão, suicídio. E quanto mais eu converso com pessoas sobre isso, mais eu vejo que essa lista tem que crescer. Até luto nós temos que debater também, porque é um assunto que a gente não fala. E nós deixamos as pessoas sozinhas nesses sentimentos. Então, Sinistros e Monstros, ele sempre foi um debate sobre isso, sabe? E vocês transformaram numa realidade. Vocês foram lá, se empenharam e transformaram isso em um produto. Então, nós batemos 100% da meta. Você vai receber o seu livro. Isso é o máximo. O CVV, que é o grupo que combate o suicídio, ele vai receber a doação. Nós iremos estar colocando no livro dos Sinistros e Monstros endereços eletrônicos e telefones para você procurar ajuda. Ou seja, nós estamos mostrando que o RPG é muito mais do que um jogo. Que o RPGista tem consciência e que nós podemos ir além. Cara, isso é muito legal. Mas vamos lá. Ainda não acabou. Algumas coisas estão acontecendo e vão acontecer. Primeiro é que eu perdi a aposta. A aposta foi a seguinte. Se o livro atingisse, completasse a meta em menos de uma semana, né? Eu iria ter que fazer a dancinha do Van Damme. Não sabe do que eu estou falando? Olha aí, ó. Então, eu vou ter que fazer a dancinha do Van Damme. Eu tenho o molejo de uma porta. Mas não é uma porta de madeira. É aquelas portas blindadas. É o meu molejo, tá entendendo? E eu vou ter que dançar, né? Imitando um cara que também não tem molejo. Então o negócio vai ficar muito louco. E eu vou ser obrigado a fazer. Você que estava contando com isso, né? Você que estava assim. Ah, eu vou zoar o Luz Claudio. Vou fazer bullying com o Luz Claudio. Você fica tranquilo porque eu vou fazer. Deve dar umas uma ou duas semanas aí. Até o meu espacato. E aí a gente vai estar fazendo a dancinha do Van Damme. Eu vou botar aqui no canal. Porque se é para pagar mico, meu parceiro. Tem que pagar mico com dignidade, não é verdade? Então, assim. Se prepara que nós teremos isso aqui. Outra coisa importante. A galera de Sinistros e Monstros, pessoal, não foi iniciativa minha. Foi o pessoal mesmo do Sinistros e Monstros. Que decidiram transformar o mês de outubro no mês meio Sinistros e Monstros, sacou? Criando Sustos e Sinistros. Que é uma espécie de Octoberfest. Eu acho que é o nome que eles dão. Eu não lembro agora porque eu estou completamente por fora disso. Que é o seguinte. Eles estão lançando temas. Todo dia tem um tema para você fazer uma ilustração. um poema, um conto sobre esse tema. É uma espécie de festival aí da sinistragem, né? Que vai rolar por todo o mês de outubro. Se você não faz ideia do que eu estou falando, é só você olhar lá no site do Universo Simulado, né? Que você vai encontrar a listinha lá. Você vai descobrir como é que a coisa está funcionando. E, mano, é o maior barato. Dá uma olhada lá. Porque esse pessoal, mano, esse pessoal é genial, de verdade. Mas o Sinistros e Monstros não parou, não. A gente ainda está em busca aí das metas extras, né? Então, nós temos algumas metas extras e não são difíceis de você bater. Então, você que estava receoso pensando, pô, meu irmão, não sei se eu vou apoiar essa parada. Porque vai que, de repente, não acontece, blá. Você pode ficar tranquilo. Você pode ficar relaxado. Você pode ficar zen. Porque já é uma realidade. Então, vai lá, cara. Apoia. Manda ver. Porque nós iremos atrás das metas extras. E tem algumas metas extras, assim, bem interessantes. Nós vamos continuar falando de Sinistros e Monstros aqui no canal. É por muito tempo. Como vocês me conhecem, sabem como é que eu trabalho. Eu não deixo os meus produtos abandonados, né? A gente vai aparecer material sobre Sinistros e Monstros no Universo Simulado. Mesmo depois que o financiamento coletivo terminar. Até porque, como eu disse, Sinistros e Monstros, ele tem uma missão. E nós queremos que essa missão continue. Então, vamos lá. Se você estava esperando bater o cartão. Se você estava esperando receber o pagamento. Até porque eu também não recebi meu pagamento. Estou todo enrolado ainda. Mas se você está esperando, cara. Vai lá. Participa. Porque você vai se divertir com esse joguinho. Você vai gostar das coisas que vão estar acontecendo. E você ainda vai estar ajudando pessoas a sair de uma situação difícil. Então, cara. Novamente. Muito obrigado a você, meu amigo. A você, minha amiga. Você sinistro. Você sinistra. Que estão apoiando. Que apoiaram os Sinistros e Monstros. Você que ainda quer apoiar os Sinistros e Monstros. Mas você, de repente, ainda não pode. Meu muito obrigado. Você que está, pelo menos, cara. Compartilhando nossas publicações sobre Sinistros e Monstros. Muito obrigado. Você que, de repente, não quer apoiar os Sinistros e Monstros. Mas está passando o número do CVV para as pessoas. Está comentando sobre depressão, ansiedade e suicídio. E luto. E tantas outras coisas. Você, meu muito obrigado. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves. E me despeço dizendo paz, crescimento e força. Osso.